Olá, amigos do canal Botafogo Memória. Aqui estou mais uma vez para contar a vocês a magnífica história do nosso glorioso da estrela solitária. O assunto de hoje é Carlito e Biriba em São Januário. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que deixem seu like e que indiquem o canal Botafogo Memória aos seus amigos botafoguenses. Vocês também poderão acessar os vídeos do canal através das playlists por assunto. Biriba, o querido cãozinho mascote do nosso Botafogo, acompanhava o time profissional durante o Campeonato Carioca de 1948, não somente nas partidas realizadas em General Severiano, mas também em outros estádios, sempre acompanhando a delegação. Os adversários do glorioso não gostavam daquele mascote que era presença obrigatória em todas as partidas, pois volta e meia invadia o gramado e a partida era paralisada. Geralmente, quando o nosso time estava sendo pressionado. Depois que Biriba passou a acompanhar o time, o Alvinegro manteve a sua invencibilidade. Na semana da última peleja do primeiro turno contra o Vasco da Gama, em São Januário, os dirigentes do clube Coirmão avisaram que o Biriba não poderia entrar no estádio Cruz Maltino. A proibição repercutiu na imprensa. No dia do jogo, domingo, 26 de setembro, o presidente Carlito Rocha não deu a menor confiança à proibição, colocou Biriba no colo e foi entrando pelo portão principal de São Januário, dizendo em alto e bom som, ninguém impede o presidente do Botafogo de entrar onde quer que seja, e quem estiver com ele também, com certeza. O glorioso da estrela solitária venceu o Vasco da Gama por 2x1, com dois gols assinalados por Otávio, com o Biriba e o Botafogo mantendo sua invencibilidade, até a conquista do título em 12 de dezembro. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de três séculos.